Fala galera do canal Itapajé Selvagem, Gabriel aqui falando, só pra avisar vocês que a gente já volta novamente com os vídeos semanais, beleza galera? Então fazendo aí 2 a 3 vídeos por semana, a galera tá pedindo muito aí pra gente, arrumei o suportes aqui que tá até no carro agora, pra tá fazendo a filmagem aí, beleza? Então é isso aí galera, espero vocês aí no nosso canal novamente, toda semana vídeo aí, começa 2024 aí fazendo vídeos Arrumar uma motinha também pra gente tá andando aí na serra, mostrando aí pra galera as novidades e também com futuramente entrevista, beleza? Então é isso aí galera, se inscrevam no canal, deixe seu like aí pra tá ajudando a gente, fortalecendo a gente, beleza? Sigam também a gente aí, quem puder, no nosso Instagram, Gabriel Céu e também Itapajé Selvagem